Então, essa é minha Yamaha R1 2008, ela está com racing baffles, escapamento trocado, parece original, só que trocou os baffles dela e troquei também o Y-pipe, o escapamento em Y, vou ligar para ver como é que fica o barulho dela. O que é que fica o barulho dela? O que é que fica o barulho dela? O que é que fica o barulho dela? O que é que fica o barulho dela?